Música Agora imagina só a sua mãe ouvindo algumas dessas frases todos os dias Acho que elas merecem, no mínimo, um dia muito especial, né? Com direito a carinho, beijinho e presentinho, sim Música Tá certo que dia das mães é todo dia Mas vamos aproveitar essa data, o segundo domingo de maio Pra homenagear as nossas mães com aquele presente especial E não tem erro com sapato, toda mulher ama ganhar sapato Pra começar, a gente escolheu esse aqui, da BBC Se a sua mãe faz o estilo moderninha e ousada, com print de onça Ótimo pro dia a dia ou pra aquelas saídinhas no final de semana Música Se a sua mãe faz o estilo mais romântica A nossa dica é essa sandalinha de camurça aqui, da moleca Com recorte, presilha no tornozelo Vermelha, que é uma cor hippie dessa estação outono-inverno E fica ótima com as cores bege, azul marinho e cinza Já para as mães mais clássicas, porém não menos estilosas A nossa dica é essa sapatilha aqui, da Via Marte Bico fino, com aplicação de pedras Na cor vinho, que também é uma cor hit da estação Música E essas são as nossas dicas de presente pro dia das mães Junto com esse presente, dá um abraço bem apertado Um beijo na sua mãe E diz pra ela o quanto você ama Que vai ser certeza que esse presente vai ser sucesso Semana que vem a gente volta com mais um Vem Que Tem Feliz dia das mães pra vocês que são mães E especialmente pra minha mãe Tchau, até mais Música